Hoje, não existe um conceito unívoco aceito por todo mundo daquilo que seja inteligência artificial. Então, eu gosto sempre de lembrar uma reflexão que foi feita pelo Alan Turing, aquele do jogo da imitação, em um artigo de 1950. Nesse artigo, chamado Computing Machinery and Intelligence, o Alan Turing mostra para a gente o que é um gênio. Gênio é aquele que vê muito à frente. E ele faz uma pergunta. Ele pergunta o seguinte. Por que, ao invés de a gente pegar toda a informação que a gente tem e colocar nos computadores, vocês lembram, né, 1950? Por que a gente não programa os computadores como se eles fossem o cérebro de uma criança, com capacidade autônoma de aprendizado? E é mais ou menos isso que a inteligência artificial faz. A inteligência artificial, ela traz para nós a possibilidade de, ao invés de determinarmos aquilo que deva ser feito, a gente entrega algumas informações sobre o que já aconteceu para que a própria máquina defina os melhores caminhos para a sua programação. E aí E aí